Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. É com grande alegria que damos início a esta jornada de fé e devoção à Nossa Senhora, o refúgio para o fim dos tempos. Aqui mergulharemos nas trilhas do amor materno de Maria e exploraremos a importância de sua intercessão em nossa vida espiritual. Nossa Senhora tem sido uma presença constante e reconfortante ao longo dos séculos, oferecendo-nos esperança, proteção e consolo em meio às tribulações do mundo. Em suas aparições e mensagens, ela nos chama a nos refugiarmos em seu manto protetor, encontrando segurança e fortaleza em sua presença materna. Prepare-se para se emocionar sendo inspirados e nutridos pela fé. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Com o tema de hoje dedicado à Nossa Senhora, o refúgio para o fim dos tempos. Ao longo dos séculos, a figura de Nossa Senhora tem desempenhado o papel fundamental na vida e na devoção dos fés católicos ao redor do mundo. Ela é considerada Mãe de Deus, Rainha dos Anjos e dos Santos, e uma intercessora poderosa junto a seu Filho Jesus Cristo. A devoção à Nossa Senhora como refúgio para o fim dos tempos tem ganho destaque especial nos corações dos católicos, oferecendo-lhes esperança, proteção e consolo diante dos desafios que a humanidade enfrenta. O fim dos tempos é um conceito presente em várias tradições religiosas e tem sido objeto de especulação e interpretação ao longo da história. Na fé católica, acredita-se que o fim dos tempos será marcado por grandes tripulações, provações e eventos cósmicos que antecederão a segunda vinda de Cristo. Nesse contexto, a devoção à Nossa Senhora como refúgio adquire um significado profundo, representando a segurança espiritual e o amparo em meio às adversidades do mundo. Nossa Senhora é frequentemente retratada como uma mãe amorosa e compassiva, sempre pronta a acolher seus filhos em seu manto protetor. Ela é considerada uma fortaleza contra as forças do mal, uma fortaleza em meio às tempestades que assolam a humanidade. Os católicos recorrem a ela em busca de abrigo e consolo, confiantes de que seu amor materno e sua intercessão divina os guiarão em tempos difíceis. A devoção à Nossa Senhora como refúgio para o fim dos tempos é baseada em várias aparições e revelações marianas que ocorreram ao longo dos séculos. Essas aparições, como as de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora de Guadalupe, entre outras, têm sido fonte de inspiração e encorajamento para os fiéis. Nas mensagens transmitidas durante as aparições, Nossa Senhora exorta seus filhos a se arrependerem, rezarem e se converterem, buscarem a paz e a reconciliação com Deus. A devoção à Nossa Senhora como refúgio para o fim dos tempos não se limita apenas à proteção física, mas também envolve a proteção espiritual. Ao se refugiarem em Nossa Senhora, estão se depositando sob seu cuidado materno, permitindo que ela os guie em sua jornada de fé e os fortaleça em meio às provações. Essa devoção é uma expressão do profundo amor e confiança depositados em Maria, reconhecendo sua intercessão poderosa e seu papel como mediadora entre Deus e os homens. É importante ressaltar que a devoção à Nossa Senhora como refúgio para o fim dos tempos não é um convite ao medo ou ao desespero, mas sim um convite à esperança e à confiança em Deus. A mensagem de Nossa Senhora é de que, mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores, podemos encontrar consolo e proteção em sua intercessão. Ela nos encoraja a permanecer firmes na fé, a confiar na bondade e misericórdia divina e buscar a reconciliação com Deus e com nossos semelhantes. Nossa Senhora nos convida a rezar o Rosário como uma poderosa arma espiritual, capaz de nos fortalecer e nos aproximar de Deus. Através dessa oração, podemos meditar nos mistérios da vida de Jesus e de Maria, encontrando inspiração em seu exemplo de obediência, humildade e amor. O Rosário nos une aos fiéis ao redor do mundo, formando uma rede de oração que atravessa fronteiras e supera barreiras culturais, fortalecendo nossa união como membros da família de Deus. Ao buscarmos refúgio em Nossa Senhora, somos chamados a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, a amar e servir ao próximo, a praticar a justiça e a promover a paz. Ela nos recorda que, em meio aos desafios do mundo, devemos ser testemunhas da esperança e da alegria cristã, irradiando o amor de Deus para aqueles ao nosso redor. A devoção à Nossa Senhora como refúgio para o fim dos tempos também nos lembra da importância da vida sacramental e da participação da comunidade cristã. Através dos sacramentos, somos fortalecidos e nutridos em nossa caminhada de fé. A Eucaristia, em particular, é fonte de vida e sustento espiritual, nos unindo a Cristo de maneira íntima e profunda. Nossa Senhora como Mãe Amorosa está sempre ao nosso lado, lutando conosco em nossa peregrinação terrena. Ela nos encoraja a não desanimar diante das adversidades, mas a confiar em Deus e perseverar em nossa busca pela santidade. Em suas aparições e mensagens, ela nos convida a nos converter, abandonar o pecado e abraçar uma vida de amor e virtude. Nos momentos de tripulação, podemos recorrer à Nossa Senhora como nosso refúgio seguro. Ela nos envolve com seu manto materno, protegendo-nos do mal e guiando-nos em direção à paz e à salvação. Sua intercessão é poderosa e sua presença nos enche de esperança e consolação. Portanto, em meio aos desafios e às intensas do mundo atual, nós encontramos em Nossa Senhora o refúgio para o fim dos tempos. Abraçam-se aos corações para o seu amor materno. Rezem o rosário com devoção. Vivam os ensinamentos de Cristo e busquem a vida sacramental. Com confiança e fé, caminhamos sobre o olhar amoroso de Maria, sabendo que ela nos guiará ao encontro definitivo com seu Filho Jesus Cristo, nosso refúgio eterno. À medida que chegamos ao fim deste vídeo, agradecemos a cada um de vocês por fazer parte desta jornada de fé e devoção à Nossa Senhora, o refúgio para o fim dos tempos. Espero que este conteúdo tenha tocado em seu coração e fortalecido sua conexão com Maria. Lembramos que Nossa Senhora está sempre ao nosso lado, portanto, para nos acolher e interceder por nós. Ela é o amparo em minhas tribulações, a fortaleza em tempos de reflexão e a esperança que nos impulsiona a seguir em frente. Convidamos você a continuar buscando refúgio em Nossa Senhora em todos os momentos de sua vida. Permaneça próximo a ela por meio da oração, da meditação nos mistérios do rosário e da vivência dos ensinamentos de Cristo. Que a devoção à Nossa Senhora seja um farol de luz em seu caminho, guiando-o para mais perto de Deus e fortalecendo sua fé. Que você experimente a proteção materna de Maria e a paz profunda que vem da confiança em seu amor. Que Nossa Senhora, o refúgio para o fim dos tempos, acompanhe cada passo de sua jornada, iluminando seu caminho e envolvendo-o em seu manto protetor. Que a paz de Cristo esteja sempre com você, hoje e sempre. Obrigada por assistir até aqui e que Deus abençoe a todos.